Gente, sempre bem? Sempre bem. Quem é você? Sou o Marcos. Marcos, você vem de onde? Eu vim de Santo André. Santo André. Como você achou o Passe Bem concurso? Foi através de uma indicação de um amigo meu que ele tinha passado aqui com você e foi aprovado no concurso da polícia. E você já reprovou quantas vezes no concurso? Essa aqui foi a primeira vez que eu participei. Passou de primeira? No psicológico apto? Sim, apto. Tinha quantos na sua turma lá? Você lembra do psicológico? Eu lembro que foram aprovados 70 do TAF, foram no psicológico. E quantos chegaram no... não sabe. Eu tava contando, eu fui em torno de 14, 16 somente. Nossa, 70? Sim. E você tava lá? Sim. Tá feliz? Eu sou, pô, 5 horas da manhã, acordei pulando já. Amém. Recomendo o Passe Bem? Com certeza. Que lugar de Santo André que você mora ali? É, Campestre. Um beijo, um abraço pessoal de Campestre. Falou gente, até mais. Tchau, tchau.